Usa essa noite Pra despedir da minha boca Escolhe aquela sua roupa E saia no espelho um adeus Mas não se engane Eu não te amei à toa Hoje sou outra pessoa Por causa do amor que me deu Não tem mais o que conversar A gente se amou demais O plano não era acabar Mas tem tanta peça fora do lugar Tentei acompanhar seus passos Mas é que correr descalço Queima, dói demais Mas vamos terminar de boa Faça aqui em casa hoje Usa essa noite Pra despedir da minha boca Escolhe aquela sua roupa E saia no espelho um adeus Mas não se engane Eu não te amei à toa Hoje sou outra pessoa Por causa do amor que me deu Tentei acompanhar seus passos Tentei acompanhar seus passos Mas é que correr descalço Queima, dói demais Mas não se engane Mas vamos terminar de boa Faça aqui em casa hoje Usa essa noite Pra despedir da minha boca Solhe aquela sua roupa E saia no espelho um adeus Mas não se engane Eu não te amei à toa Hoje sou outra pessoa Por causa do amor que me deu Hoje... 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 Hoje...